Quem lembra das superstições que assustava a gente? As mães botavam terror nos filhos antigamente Quem será o maluco que essa ideia teve? Inventa que a gente morria se comer esse manga com leite Era considerado misturar mortal E nós se contentava em comer só manga com sal Eu lá na cozinha, a mãe gritava no quintal Não mistura manga com leite, senão vai passar mal Chinelo emborcado não podia, Deus me liga Até hoje na minha vida ainda sigo isso na risca Pois todo mundo falava, o povo só dizia Que chinelo emborcado, nossa mãe morria Nós salvávamos a nossa mãe a todo momento Chinela, caçola pra cima, nem pensamento As havaianas lá em casa eram uma organização E até hoje é assim, eu nunca esqueço disso não Os armários e guarda-roupa se ficasse em porta aberta A mãe já assustava a gente com uma sinistra conversa Não deixe porta aberta e corre lá fechar Senão de madrugada os monstros vêm pra te pegar Aponta o dedo pras estrelas, não podia ir nem palu Se aponta pras estrelas, vai nascer virruga Já bastava minhas espinhas, Deus me livre, quero não Mas olhava pro céu, nunca levantava a mão De orelha quente, gente falando mal de você Quando a orelha resquentava já podia saber Se perdesse alguma coisa pra encontrar rapidinho A gente dava três pulinho pra São Longuinho